Em 2018, o Ministério Público do Maranhão realizou 2.088 atendimentos à pessoa idosa 307 a mais que o apurado em 2017 Maus tratos, negligência familiar e apropriação de bens e rendimentos foram os casos mais denunciados Esse aumento deve-se que as pessoas estão encorajadas a buscar as instituições responsáveis por reprimir esse tipo de crime e não manter mais o silêncio, porque a violência sempre existiu Durante todo o ano de 2018, o Núcleo de Atenção ao Idoso da Defensoria Pública do Estado realizou 5.758 atendimentos Desse total, 1.172 foram casos comprovados de violência Negligência, violência psicológica e abuso financeiro foram as situações identificadas com maior quantidade de registros Todos esses atendimentos foram em relação à pessoa idosa Porque esse núcleo é um núcleo especializado de atendimento à pessoa idosa Agora, esse mais de mil foi realmente de violências comprovadamente contra essa pessoa idosa Um dos casos que ganhou repercussão no ano passado foi o do senhor Olegário Azevedo Ele é carroceiro e após chicotear o animal que puxava a carroça dele acabou sendo também chicoteado por uma mulher Em 2018, a Defensoria Pública do Estado realizou ainda 5 ações de resgate de idosos que foram encontrados em condições degradantes Contamos com a ajuda da promotoria do idoso, dos conselhos municipais e do Estado, da própria Secretaria de Direitos Humanos e do Ministério Público Nós nos juntamos para fazer esse resgate desses idosos Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado! Obrigado!